Eu não acho que esses pneus aguentam até a Califórnia. Pit Stop? É, alguém sabe a que horas o Luigi abre? Não dá pra acreditar! Quatro pneus novos! Grazie, signore relámpago! Grazie! Olha só essa! Em anos, nosso primeiro fracass de verdade! Eu me encho de lágrimas, de alegria! Porque este é o dia mais glorioso da minha vida! Tá legal, Luigi! Me dá o melhor jogo de pneus pretos que você tiver! Não, não, não! Você não sabe o que quer! Luigi sabe o que você quer! Pneu todo preto! Ele e o asfalto se misturam! Mas esses pneus de faixa branca dizem, olha pra mim, tô aqui e me ama! Ele, amore! Tudo bem, você é o especialista! Ah, e não esquece do Step! Perfeito! Guido! Pistam! O que que o Luigi te disse, é? Puxa, tem razão! É melhor do que uma Ferrari, hein? Ah, não! Gasolina orgânica é demais! Por que que eu nunca tinha ouvido falar disso? É uma conspiração, bicho! O governo é controlado pelas companhias petrolíferas! Bicho, eles enchem a gente de mentiras! Ah, legal! Eu vou levar! Nah, legal! Aí! Ah, é calatório, chão. Cachau! É a vida aí, nos seus lugares, depressa, com naturalidade, hein? Bom dia, Sam! Tá legal. O que que tá acontecendo? Carroças e corredores! Vamos dar as boas-vindas pro novo Relâmpago McQueen! O que que você acha? A Jator Springs fez um bem danado pra mim. Ah, eu sei! Cachau! Vai se sentir em casa na Califórnia. Caramba, pelo jeito você ajudou todo mundo na cidade. Todo mundo, menos uma. Aí, será que tá escurecendo, hein? O quê? O que ele disse? Eu vou falar outra vez. Será que tá escurecendo, hein? E depois que ele diz isso, o que que eu faço? Life could be dream, life could be dream. Do, 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 shaboom. Life could be dream, shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom. Ah, consertaram os neons. Life could be dream, shaboom. If only all my precious plans would come to... Baixe devagar. Com certeza, meu bem. Como nos bons tempos, né? É melhor do que eu imaginei. Obrigada por tudo.